Olha só, estamos no hotel do Shrek! Ele abre a porta, né? Ele não abriu! Somebody wants to be! Você tem apenas 5 noites para escapar do hotel do Shrek! Noite 1. Esse é o Shrek 2! Oi, Shrek! Ai, que seu fã! Tinha assistido todos os seus filmes! Esse não é o Shrek? Oh, e lá, bem-vindo! Bem-vindo, o hotel do Shrek! Que negócio do Mario! Mario! Mamma mia! É, vamos lá! A gente quer ficar 5 noites, por favor, em um quarto! Sim, claro! Tem um quarto vazio no segundo andar! Vamos lá, então, no segundo andar! Cadê a chave? É, eu acho que a gente só tem que ir até lá, né? Tchau, Shrek! Até a próxima! Eu tô me olhando! Ele tá vigiando pra ver se a gente não é nenhum ladrão! Vamos lá, a gente é do bem, Shrek! Igual você! Uh, não conseguimos entrar no banheiro e nem no... Na cozinha? Refeitório! Conseguimos entrar aí? Não! Como assim? Tem um burro pendurado na parede! Eu espero que não seja o mesmo burro do filme! Não é, nada bem! Vou dar um desenho! Outra porta pra gente entrar! Ai, meu biscoito! Ele tá usando vestido! Ele tá carregando um saco de lixo! Biscoito! Esse é seu fã também! É, aquele soldado! É, foi embora! De cabeça de papel! Ele não quer papo! Oh! Parece que a gente precisa ir ao banheiro! Soltar um barro antes de dormir! Aqui? Eu acho que é lá embaixo onde a gente leu a placa Toilet! O quê? Não dê banheiro no nosso quarto? Tem que ir lá pra baixo! Oh, Shrek! A gente pode soltar um barro no seu banheiro? Onde está o banheiro? Quem tá vindo aqui? Não sabe ele não! Não faz xixi na parede! O quê? Ele é solto que mudou o rosto dele e agora ele ficou bravo! Eita! A gente só precisa usar o banheiro, senhor Shrek! Vamos lá! Fez uma porta, Estevam! Ele tá fazendo xixi na parede! Vamos ao vaso pra fazer arte! Arte! Olha lá! Meu Deus! Esse barulho! Eu acho que a gente fez o número 2! Porque a gente tá no Shrek número 2! É, então a gente fez o número 2, não o número 1! Oh, a gente não fez uma bagunça, hein? A gente fez na privada! Eu acho que ele tá nos olhando porque não acredita que aquele som foi nosso! Saiu de dentro da gente! A gente é o ogro? A gente tinha visto isso antes? Não! Não! Já tava aí! Oh, olha só que cara bonito! É o Shrek! Acho que agora a gente pode dormir! Tem uma máquina de refri, um armário... Então eu vou entrar aqui! É! Bora pra noite 2! Noite! Vamos me mirar! Não apareceu nenhum animatronic, pelo menos! Noite 2! Ok, tem um ventilador no nosso quarto! Oi! Não! Não é o nosso quarto! Oi, biscoito! Biscoito! Você tá se soltando farela de biscoito no chão! Limpa direito! Ah, não! De uma noite você fez um cocô-chão no meu banheiro! E levou um tempão pra limpar! O quê? A gente não fez bagunça! Não foi a gente, prometo! Foi o estêmo! Ah, não! A gente tem que ajudar a limpar o chão! Oh, vamos lá! Você pode destrancar a porta? Ah! Pegou alto! Pegou a vassoura aqui! Ele ficou sem entender! Ah! Estevão fez o biscoito chorar! Estevão era o personagem mais fofo do mundo! Ah, não! Eu disse, vai limpar o banheiro! Tá bom, estamos indo, senhor Shrek! Biscoito, daqui a pouco a gente devolve a sua vassoura! Não chora! Não tem nada sujo! É, o chão tá sujo! Mas não foi a gente que puxou! Sim, já tava! A gente puxou as descargas, sim! Não é justo! A gente é hóspede! Não é pra estar fazendo isso! Tô de volta pro biscoito! É, a gente largou a vassoura aqui no chão! Biscoito, pega a sua vassoura ali, ó! Não chora! Não chora! É, a gente limpou! Vamos embora! Pronto! Eu acho que agora já pode pro Noite 3, não é? Vamos voltar pro nosso quarto e deitar na nossa cama! Tá tudo que isso? Não, isso não é normal! Que é aquilo? Quem foi? Parece que ele tava olhando pro quadro, não era? Parecia um moço calvo de ginástica! Eu sou um cliente, né? É, um hóspede! Vamos lá, vamos pro nosso quarto! E mim? Eu tô com sono! Não estamos com vontade de dormir, talvez eu devia olhar a pintura! Ué, já ouviu! É uma pintura muito bonita! A gente tem que ficar olhando pra ela! A gente tem que ficar olhando pra ela! Gente! Meu Deus! Oh, não! Ah, não! Corre! Corre! O que eu fingi? Eu deveria fazer algo! Correr ou esconder a pintura? A gente tem que decidir! Limpar! Não dá! Não tem essa opção! Só dá pra esconder o quadro ou correr da ou fora daí e fingir que não foi a gente que fez! Vou esconder! Ah, eu acho que eu também esconderia! Ou correr! É melhor a gente fazer qualquer coisa rápido antes que o Shrek apareça! Ele pode ver ele te escondendo! Quer saber? Eu vou esconder isso aqui! Corre! Manda um grito ouvido! Nosso quarto! Não! Oh, essa foi perto! Ah, boa! Bate na porta! Boa ideia! Pega e esconde debaixo da cama! Nossa! Por que você abriu a porta? Oi, como eu posso te ajudar, Shrek? Eu ouvi algum barulho vindo daqui de cima! Só estou checando! Foi o vizinho! Não, não vi nada! Não, não teve som nenhum! Com certeza! Com certeza! Sim ou não? Sim, está tudo bem, Shrek! Tá bom! Boa noite, então! Ah, bonzinho! Dá um beijo lá na Fiona pra gente! É! Pra gente! Oxê! Deixa eu te... Dá um beijo lá na Fiona pra gente! Eu tava certa da primeira vez! Eu falei para a gente! Boa noite e três! O que você está coxando? Fofoqueiro! Ah, não! Ah, não! Ele está nos encarando! Oh, o biscoito é X9! Conta tudo! Vai para trás! Vai para trás! Olha só! Eu fui ele! Ele que soltou um barro! E ainda tchuchuou um samba! Se eu ir lá para cima e ver! Eu vi tudo com os meus olhos de juizu! A gente está com um pouco de fome! Melhor a gente encontrar uma coisa para comer! Eu achei que foi! Achei o cara! Uh! Ele é assustador! Ele que estava lá em cima olhando a pintura! Gato de botas! Esse é o cara normal! O gato de botas está um pouquinho gordinho! Um come hambúrguer, banana, pizza ou comida chinesa! Pizza! Pizza! Aê! Valeu, gato! Dá para pegar mais um? Não dá! Não senta com ele não! Ele é estranho! Ele não é estranho! É normal! Ok! Então por que um olho olha para a gente e o outro olha para o gato de botas ali atrás? Oi! Como você está? O gato de botas está tomando banho! Eu não vi! É o Cole! Olha só como ele está no banho! Não! Aham! Prazer em conhecer você, Cole! Quer dividir o lanche? Você parece uma grita! Tu comeu tudo! Não! Podida! Não! É melhor a gente deixar ele aí terminando esse hambúrguer infinito! Tá! Tchau, Cole! Cadê a pintura? A pintura está ainda no nosso quarto não está? Será que o biscoitinho me entregou? Uf! Ainda está aí! Noite 4! Só falta a gente sobreviver mais uma noite! Fácil! Ah! Vai dar tudo de novo! Cadê o Shrek? Não! Shrek! Ele está no nosso quarto! Carto de botas! Eu virei o novo Shrek! Estou adorando agora do hotel! Carto de botas! Cadê todo mundo? As comidas desapareceram! Quem comeu tudo e não me deu um pedaço? Vamos lá! Para cima! Está aqui no banheiro? Não! Ah! O que será que vai vir aí? Ah! Não! Não! Não foi a gente! Você fez isso com a pintura do meu tataravô! Ah! Então eu vi de onde a beleza veio, né? A sua beleza! Uau! Ele é muito bonito! Já cansei das suas travessuras! Agora você vai pagar por isso! Vai trabalhar para mim por uma noite! Ah! Beleza! Trabalhar como? Vá lá embaixo e traga as caixas para cima! Coloque no sótão! Gente! A gente mesmo se denunciou colocando esse quadro no nosso quarto! Era para correr! Ele não deixou a gente passar! E agora? O que a gente vai fazer? Trabalhar! É uma por uma! Uma por... É... Aqui? Não! Aqui não! Acho que é nessa porta! Isso! Ele gosta de armas medievais! Vou pegar uma! É porque as pessoas da aldeia atacavam a vila dele, do Shrek, com essas armas! O pântano! O pântano! Sim! O que ele fez com as pessoas? Cole! Você vai nos ajudar, Cole? Ele é muito fraquinho! Ele não consegue! Tá bem! E aí, como você está? Olá! Eu estou bem! Eu estou bem! Eu estou bem! Ae, Carl! Gente boa! Obrigada! Você poderia trazer a caixa lá para cima! Eita! Ele vai correndo! Vou mandar nele! Será que o Shrek vai brigar? Porque é nosso trabalho, não dele! O Carl só está me ajudando, hein, Shrek! Não vai? Ele corre engraçado! Agora você pode dormir! Eita! Eita! O que é isso? Ele consegue ver por trás das costas! Tchau! Boa noite! Eu acho que agora ele ainda está nos vigiando! Vai dar bom! Vai dar bom! Meia noite! Meia noite! Ué! Vou dormir! É o eclipse lunar, por isso é tudo vermelho! Vamos sair! O Shrek já foi embora dormir! E por que a gente está aqui? A porta não consegue, não consegue! Uau! Olha o que está trancado! Oxê! A gente está preso! O que a gente faz? Carl! Acorda, meu filho! Achamos o quarto do Carl! Ele está dormindo aqui normalmente! Preguiça! Gato de bota! A gente vem nos ajudar! Eu que estou com o fone aqui! Era só um sonho! Era só um sonho! Ai, 25! Ufa! O que? Não era um sonho! Eu acho que quebrei uma unha! O que é isso? O suco do Shrek! Você não bebeu o suco do Shrek, né? Você não pode beber as coisas assim sem saber o que tem dentro! Eu estou forte! Eu me sinto forte! Eu virei o Shrek! Eita! Abrimos a jaula e saímos! Bora, meu Deus! Somos super-heróis! Ai, eu me sinto fraco de novo! Vou ter que voltar lá e beber de novo! Será? Fê! Nossa, tem bastante! Isso diz aqui atrás que a gente não pode beber mais de uma vez! Isso pode nos deixar doentes! Bebe mais um ou não? Ou pega um, mas não bebe! Sim! Pega um, mas não bebe! Vamos ver se a gente encontrou alguém pelo caminho! Um gato de potas! Para beber e ficar forte para a gente! Carro! Que? Uma guia! Ei! Aqui! Bebe-se essa bebida para você ficar forte! Ok! Carro! Shrek! Corre o stepo! Cadê o call? Ah não, é um labirinto! Ele está assustador! O que aconteceu, Shrek? Corre, corre o tempo! Segue as luzes! Vamos sair daqui! Oh, sem saída! Conseguimos? Shrek! Desculpa! Oh! É o carro! Bombado! Bombado! Bodybuilding! O carro saiu da jaula! Quem ganha? Eu acho que o Shrek ganha! O Shrek é muito forte! É porque... Não, não é justo! Shrek tirou um míssil! Ele tirou de onde? Toma de volta! Obrigada por jogar! Não acredito! Shrek! Você perdeu! Eu achei! Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje! Espero que vocês tenham gostado dos 5 noites com o Shrek 2! Eu achei muito divertido a gameplay! E eu gostei dos personagens também! Mas eu acho que o biscoito devia aparecer! Sim, no final! Será que é o biscoito que vai salvar o Shrek no final? Vai aparecer um gigantão? Vamos estar sempre até mais 3! Então foi isso pessoal! Um grande beijo e tchau! E agora, vamos para a hora 2! Abraços! E o primeiro abraço vai para a Carolina! Ela tem 8 anos e o sonho dela é receber um beijo e um abraço! Então Carolina, um beijão e um abraço! E o segundo abraço vai para o Ian Gabriel! O que pediu foi a mamãe dele, a Jamile! E ele só tem 8 aninhos! Então Ian, um beijão e um abraço! Terceiro e último abraço! Lá no nosso Instagram vai para o Heitor Batista! De 8 Aninhos, lá de Salvador, Bahia! Um beijão e um abraço!